Música Vamos tocar agora a canção Primeira Essência, Anderson Freire. Uma bela canção de louvor, de adoração ao Senhor. Nessa canção, você precisa entender a palavra, que é o capotraste, conhecer bem as teorias, para você aprender a caminhar no braço e entender tudo o que eu vou falar em matéria de campo harmônico, tonalidade Ré maior, Mi maior, então dedique a tudo com paciência, toda a etapa estuda de B&A. E venho aqui pedir a você, patrocine esse projeto, faça uma parceria comigo, para que esse canal possa crescer, para que eu possa colocar mais vídeos de outros tipos de canções neste canal. Convido você a fazer uma parceria comigo, de juntos, fazer esse canal crescer e desenvolver cada vez mais. Se você apoia, se você gosta, tudo que está aqui, eu faço esse convite a você. Vamos juntos, me ajude a continuar com esse trabalho. Vamos estudar agora a canção. Vamos trabalhar agora a minha canção, primeira essência, de Anderson Freire. Na canção, vou apresentar bastante novidade. Ela foi tocada aqui no campo harmônico de Ré maior, porém a tonalidade está em Mi maior. Vamos conhecer essa teoria, essas informações que eu preciso, estar bem seguro na parte da teoria, senão nada vai entrar na minha cabeça com segurança. Uma canção que eu usei no Tejilhado no início, depois na segunda parte, eu usei a batida, Rásqueado X. Então é uma canção, você precisa ter paciência, dedicar, treinar bastante. Então aqui já é uma função de um livro mais forte, começar a mostrar a você que você precisa estudar tudo. Não ficar só aprendendo as canções. Então vejo muitas pessoas que querem as coisas mágicas, quer desenvolver o violão, mas não quer se esforçar, não quer estudar todas as matérias, mas quer fazer tudo ali igualzinho para o profissional, o original. E até agora aqui na forma que eu toco, quer acompanhar sem livro nenhum. E quer entender assim como um vídeo aula só e você vai compreender tudo. E isso não vai acontecer. Então aqui a minha função é dar uma condição a você de aprender o mais fácil possível, na linguagem mais compreensível possível. Porém, você vai ter que se esforçar. Se você for uma pessoa deliciosa, se você for uma pessoa que não se esforça muito, porque é apenas a beleza da música. Ela não quer se esforçar para cortar essa beleza unida. Você vai começar a se perder no aprendizado. Então, sem esticar muito, vamos conhecer agora toda uma linguagem usada nessa canção. Primeira essência, que é Andrenson, Andrenson Kripp. Estou no meu jardim. Tronquei a porta, abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se percam o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume. Primeira essência, seu jardim particular. E estou no meu jardim. Tronquei a porta, abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que em mim se percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se percam o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume. Primeira essência, seu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Seu bom perfume Primeira essência Seu jardim particular 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto